Hoje, então, aqui no canal da Clare, a gente vai dar algumas dicas de como abaixar o seu colesterol. A gente vê muitos vídeos, muitas informações de que a gente deve abaixar o colesterol, mas quais são as maneiras eficazes que a gente pode praticar no nosso dia a dia, então, para combater o colesterol alto? Então, a primeira medida é combater as gorduras trans, aquelas gorduras utilizadas em biscoitos, em bolos, em massas e pães para dar mais oleosidade, deixar a massa mais fofinha, mais gostosa, mais cremosa, e isso é ruim para a nossa saúde. Gente, os estudos mostram, então, que gordura trans aumenta o nível do LDL, que é o colesterol ruim. Também tem que tomar cuidado que alguns fabricantes colocam gordura hidrogenada para tentar enganar a gente. Então, tem que tentar banir essas substâncias artificiais da nossa dieta. Perder peso também é uma maneira muito eficaz de você reduzir o seu nível de colesterol, melhorar essa parte de colesterol. Não precisa ser uma perda de peso muito importante. 5% perdendo de peso já é importante na redução desses níveis de colesterol ruim e elevação do colesterol bom. Tá bom, gente? Então, não precisa pensar que você vai ter que perder um monte de peso, não. 5% já basta. Exercício físico também é outra medida bastante eficaz para melhorar o seu colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Não precisa ser uma maratona, não. Se você sair de casa três vezes por semana para caminhar, durante 30 minutos você já sai da faixa de sedentarismo e já melhora bastante os seus níveis de colesterol. Então, tem que tomar cuidado para não ficar muito sedentário em casa. E veja que não é uma quantidade de exercício tão grande. Claro que se você puder praticar, então, cinco vezes na semana, 30 minutos é o ideal. Já é uma quantidade muito boa de exercício físico. Aumentar o consumo de fibras também é uma maneira eficaz de combater colesterol. Quando você ingere mais fibras, elas impedem que o colesterol seja absorvido, então, da dieta. Mas é muito importante também não fazer o oposto, não exagerar nas fibras. As fibras geralmente melhoram o trânsito intestinal para quem tem constipação. Mas caso a ingestão seja muito exacerbada, pode, então, estar causando efeito oposto. Gente, pode estar fazendo constipação. Já pensou? Então, consuma fibras, mas também de maneira ponderada. Trocar, então, carnes vermelhas por peixe também ajuda no combate ao colesterol. Aí, no Brasil, o pessoal costuma comer muita carne vermelha e isso não é interessante para a saúde. Então, trocando peixe de duas a cinco vezes por semana ajuda a melhorar também o nível de colesterol e aumentar os níveis de ômega 3, principalmente em peixes como sardinha, salmão, que são de águas mais profundas, águas mais geladas, em que o ômega 3 tem maior concentração nesse tipo de carne. Também, para temperar a salada, podemos utilizar o azeite de oliva. Alguns estudos mostram que o uso de azeite de oliva pode reduzir em 15% o efeito do LDL. Então, equivalente a uma medicação em uma dose baixa. Já pensou, então, que bacana você consumir um molho bom para a salada, gostoso, e ainda que ajuda a melhorar o seu colesterol. O consumo de castanhas também pode melhorar o nível de colesterol. Lembrando que a gente está falando colesterol aqui no nível genérico, tá, gente? A gente vai gravar um outro vídeo explicando especificamente qual é o tipo de colesterol, o tipo de gorduras aqui, só para a população entender de maneira mais leiga em relação a essa gordura. E o cigarro também tem um papel importante nesses desníveis de colesterol. Então, tem que tomar cuidado. E para você que vive muito estressado, que tem uma rotina muito cansativa, saiba que até o fato de relaxar e dar risada também pode estar melhorando os seus níveis de colesterol. de volta, jóia? Lucas Fustinoni, de Curitiba, um forte abraço e até a próxima!